Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Ember e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão Pão de Açúcar Mastercard Black acabou de chegar agora os três cartões Gold, Platinum e Black do Pão de Açúcar e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Quem é que está atrás de um cartão como esse? O Pão de Açúcar, esse é o novo cartão, ele acabou de chegar o design do cartão tem aqui o símbolo do Pão de Açúcar, bonito, eu achei, o símbolo de Itaú Branco, enche bonitinho o nome bem pequeno Mastercard Black, com o Taclus, atrás do cartão apenas essas informações aqui, bem simples mas eu achei o design do cartão bem bonito vamos conhecer um pouquinho e como fazer para dar upgrade deste cartão para este cartão? eu vou mostrar para vocês bem gente, a material do cartão tem esse símbolo verde, igual vocês estão vendo aí, bonito quem diria o Pão de Açúcar lançar um cartão Black como esse? bem legal, um supermercado ter essa força como tem o Pão de Açúcar vamos ver as mudanças e depois no final eu quero trazer uma novidade para vocês, vamos lá o cartão bom de açúcar, ele é emitido junto com o Itaú Cartões, ou seja, na versão Gold, Plátido e Black no nosso blog, altarendablog.com.br, somos o primeiro canal oficial a trazer informações do Itaú e do dia que foi feito o lançamento oficial então nós participamos de uma reunião com o Itaú e nessa reunião nós tivemos somente eu, o pessoal do Itaú e a diretoria, onde foi nos passadas todas as informações dos cartões do Itaú, e logo em seguida a gente publicou a matéria conforme nota do Itaú, tá? bem, o que o cartão Black tem de diferente do Gold e diferente do Plátio? entre o Gold e o Black e o Plátio, nós achamos que o Gold é inferior ao Plátio e ao Black mas, quando compara o Black e o Plátio do Pão de Açúcar, em termos de pontos, eles são equivalentes, tá? mas o Black, ele puxa uma energia maior para benefícios do Mastercard Black que eu vou mostrar para vocês, além da pontuação que alterou, então, o que aconteceu agora? a partir do dia 1 de fevereiro, os pontos dos cartões do Pão de Açúcar mudaram então, o que era um real com um ponto, passou a ser um dólar, no caso ao Black, dois pontos então, o Black do Pão de Açúcar funciona assim, a cada um dólar, gasto dois pontos junto ao plano de pontos do Pão de Açúcar junto, se você usava o cartão Black dentro das lojas do Pão de Açúcar, esta aí, como bem, a pontuação é cinco pontos a cada um dólar, gasto e fora dessas lojas, a cada dólar, gasto dois pontos, tá? e você pode transferir os pontos para o programa Latam, Azul e Smiles bem, a conversão agora, ela se tornou igual, ou seja, antes, se você transferisse o Plátio para o Latam e Smiles, tinha um deságio aí de 0,88 a cada um real então, se transferisse um ponto para a Azul, era um ponto mesmo mas, para o Latam e para a Smiles, tinha uma perca aí ele seria 0,88 a cada real gasto, transferindo então para o Latam e Smiles nessa nova fase, então, ele não perde nenhum ponto um ponto é um ponto transferindo para os programas Latam, Azul e Smiles a pontuação mínima para transferir seus parceiros é 100 pontos mínimos para Smiles e tudo azul e 4.500 pontos para a Latam o cashback dentro das lojas do Pão de Açúcar também aumentou então, é R$ 30,00 a cada 1.000 pontos sendo o mínimo para resgate, R$ 4.000 pontos ou seja, se você resgatar R$ 4.000 pontos, você teria R$ 120,00 para gastar no Pão de Açúcar se você trocar R$ 4.000 pontos por cashback dentro das lojas do Pão de Açúcar com o cartão Black, tá? Do Pão de Açúcar, o novo cartão Cartão Black, quando você te dá acesso limitado à sala limpa da Mastercard Black 1 e 2 em Barulhos Terminal 3 para o titular do cartão e logicamente, se você emitir os cartões adicionais também entram grátis na sala da Mastercard Black cada cartão Black pode levar até 3 acompanhantes no entanto, se eles não tiverem cartão Black, cada um terá que pagar R$ 130,00, ok? Além disso, comprando com o cartão os produtos de marcas próprias vinhos, cervejas especiais e os produtos anunciados que o Pão de Açúcar te der ao cartão Black e os cartões do Pão de Açúcar, você tem mais desconto usando ele dentro das próprias lojas ou seja, você pode ter mais desconto ainda ganhando e pagando com o cartão Pão de Açúcar e além disso, trazer mais benefícios na pontuação turbinada de 5 pontos por cada dólar gasto dentro das lojas a anuidade do cartão se manteve igual do Platinum, R$ 650,00 e até então era impossível isentar a anuidade e aí nós conseguimos, na data do dia 28 de janeiro os membros ligando na central e conseguindo a isenção no próximo ciclo do cartão Black e do Pão de Açúcar ou seja, para evitar o cancelamento dos cartões Platinum Black o Itaú está mais flexível referente à anuidade do cartão já o cartão Platinum e Gold, todos os clientes que tentaram fazer upgrade conseguiram transformar os cartões em Black e agora, recentemente, criamos o nosso blog o nosso mais novo bebê altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também ou seja o cartão ele tem um poder adesivo de pontos e compras tá certo a cada um dólar gasto salinha dois pontos ou seja ele está dentro praticamente da margem de pontos que os cartões Black do Brasil pagam geralmente é 1.8, 2, 2.2 tá então ele está dentro daquela casa ali da margem de cartões Black do país um diferencial desse cartão é que ele não cobra um spread para você usar fora do país é 0% e o dólar praticado para transformação do dia é o comercial superando outros cartões do mesmo nível de grandes bancos como por exemplo Mastercard Black do Bradesco o spread ultrapassa 5,5% e mais o dólar que eles praticam aí superior ao que o Pão de Açúcar cobra então ou seja acaba sendo um cartão vantajoso quem tem um cartão inferior ao Pão de Açúcar Black então acaba ficando vantagens além de você usar ele dentro das lojas do Pão de Açúcar turbinando os pontos ainda mais e agora com a possibilidade de isentar a unidade pela Central também ficou legal você imagina que tem um cartão desse que no Pana Unidade spread zero dólar comercial 2 pontos por dólar gasto e mais 5 pontos por dólar gasto dentro das lojas do Pão de Açúcar fica sendo um cartão muito bom para competir com os demais do mercado então essa é a novidade que eu trouxe para vocês você pode agora pela Central solicitar isenção da unidade né como quiser fazer relacionamento e tal pode ser que você consiga como nossos membros conseguiram agora dá uma olhadinha para você ver o tanto de benefícios que esse Black tem veja Salavip lá onde enfia os acessos são pagos Salavip Guarulhos os acessos são ilimitados seguro de viagem global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge price cities travel rewards proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em carros eletrônicos surpreenda a Mastercar esses são alguns dos benefícios que o Mastercar Black tem para você pessoal está aí para você então meu novo cartão Pão de Açúcar Black chegou chegando hein e comparando com outros cartões ele acaba sendo interessante para quem não tem um cartão superior a ele vocês gostaram? comenta aqui embaixo do vídeo se o seu também é serenidade se você transformou o seu cartão em Black e se você acha vantagem trocar o seu Platinum para o Black vamos para os abraços então Valdivino Matias um grande abraço Mário Senna um grande abraço Marcelo Vieira um grande abraço Juliano Cavaleira um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fique com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto